Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá bom. Eu sou Lala Gonçalves do blog Diário de uma Cacheada. Se você está aqui no canal pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever, tem um botão inscrever-se aqui embaixo, seja muito bem-vindo. Se você já é cacheada, já está com seus cachos aí todos poderosos, seu black, seus cachos. Já passou pela transição, eu te convido a compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que está em transição ainda. Até pode estar pensando em desistir, compartilha com ela esse vídeo que vai ser muito interessante, muito importante para ela. Se você está acompanhando esse vídeo dessa série Bate-Papo Transição Capilar pela primeira vez, eu te convido a ir aqui nesse box de informações aqui embaixo e assistir os outros vídeos lá do comecinho da série, tá bom. Tem uns vídeos muito bacanas, muito legais, onde eu também conto sobre a minha transição. Foram um ano e oito meses, que não foi fácil, foi complicado para mim também, mas eu te convido a ir lá assistir e acompanhar aí todos os vídeos da série, tá bom. Bom, e se você está na transição, está me assistindo, é com você mesmo que eu quero falar. Senta aí, vamos bater um papinho bacana, um papinho legal. Se você, por acaso, está pensando em desistir, não aguenta mais esse cabelo com duas texturas, porque transição capilar é isso, é aquela fase difícil onde o seu cabelo está com duas texturas. Aqui está ondulado, cacheado. As pontas estão lisas por causa da química e você não sabe o que fazer. Está ali, às vezes, até passando chapinha, fazendo escova para dar uma amenizada. E eu trouxe a solução para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar sobre texturização capilar, mas se você ainda não ouviu, estou aqui para te dizer. Texturização veio para nos salvar. Salvar quem está na transição. E o que é texturização? Texturização, nada mais é que você texturizar, dar uma forma. Alguma coisa. E você vai dar forma ao seu cabelo. Sabe aquela parte, aquela ponta lisa, que não tem nada a ver com a raiz? Pois então, você vai dar, fazer com que essa ponta pareça com a sua raiz. Para isso, eu uso o twist, que é uma forma de texturizar o cabelo. O que é o twist? O twist, você pega duas mechas e vai enrolando uma na outra assim, ó. Dança de dois, né? Você pode fazer o twist. Você pode fazer tranças. Deixar o cabelo ali frisado, ondulado. Você pode fazer os coquinhos. Você divide seu cabelo em várias partes. Faz o coquinho. Prende todos. O cabelo vai ficar cheio de coquinhos. Pode deixar por um certo tempo. Aí quando você soltar, ele vai estar todo cacheado, ondulado. Nós temos também a texturização no papel higiênico. Papel higiênico, parece até estranho, né? Mas temos sim. E eu fiz texturização na época da minha transição. Então, a texturização com papel higiênico funciona super bem. Nós temos também a texturização com canudinhos, que é muito parecida com o lado do papel higiênico. Nós temos também a texturização com o dedo liso. O que seria? Seria baby liso, sabe? Muito parecido. Você vai enrolar o seu cabelo assim, ó. No dedo. Aquela apertadinha assim. Segurar aí, ó. E soltando. E você soltar o cachinho. Tá definido. Então, é isso, sabe? São formas que vão te ajudar. Dar uma forma ao seu cacho, para que você consiga passar essa transição. No meu canal, eu não tenho nenhum vídeo mostrando alguma texturização. Exatamente porque a que mais deu certo comigo foi do papel higiênico. E eu acabei também nem gravando. Mas, lá no blog, tem um post com fotos, com imagens das texturizações. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para você ir lá conferir. E também, eu andei visitando os canais aí de algumas blogueiras. E aqueles vídeos que eu achei mais bacanas, mais legais. Eu vou deixar aqui embaixo, uma representante de cada texturização. Tá bom? Vai ter uma menina te ensinando o twist, o coquinho, o canudinho, o papel higiênico. Então, não deixe de conferir. Vai lá, assiste. E vê qual texturização mais você se adapta. Mais dá certo com você. Tá? Volta aqui depois e me conta qual texturização você mais gostou. Qual você vai fazer. Ou qual deu certo. Qual você já fez e deu certo. Vem me contar. Não me deixa sem saber, não. Porque eu vou ficar curiosa. Eu vou ficar curiosa, tá? Sou curiosa. Sou muito curiosa. Então, vem aqui me contar. Lembrando que, toda vez que você for fazer texturização, nunca faça com o seu cabelo molhado. Sabe? Engando ou muito molhado. Sempre faça ele daquela etapa do úmido para quase seco. Sabe? Úmido. Úmido. Vai lá, passa o seu creminho. De preferência, creme grossinho. Que seja bem consistente. Faça o creminho. Faça um gelzinho. Faça a sua texturização. Sabe? O coquinho. Faça. Você pode dormir, passar a noite e soltar pela manhã para você ir para a faculdade, estudar, trabalhar. Enfim. Vai dar super certo. Ou você pode fazer poucas horas antes de você sair. Também dá super certo. Uma coisa que eu fazia e dava super certo. Sabe o que que é? Eu pegava a mechinha. A parte, a pontinha lisa, por exemplo. Faz de conta que essa pontinha estava lisa. Eu enrolava no dedo. Pegava um grampinho. Colocava. Fava o gel, né? E esperava alguns minutos. Daqui a pouco eu soltava ele com cuidado. Aí a pontinha estava modeladinha. Olha lá a pontinha. Estava modeladinha. Então, são formas que você vai, ó, adaptando e você começa a fazer diariamente. Você se acostuma. Quando você vai ver seu cabelo já cresceu e já está pronto para você cortar e deixar ele todo natural. Então, vale a pena, gente. Vale a pena insistir. Se você estava pensando em desistir, não desista. Não desista. Não desista. Não agora. No final vai dar tudo certo. Vai valer a pena. Você vai ver seu cabelo lindo, maravilhoso. Do jeitinho que Deus fez. Então, não desista. Esse vídeo foi mais mesmo para dar uma força para você. Pensando em desistir. Tira para texturização. Tira para texturização. Não desista. Tá bom? E eu quero avisar para vocês que essa semana eu vou estar postando uma foto lá no Facebook, no Instagram. Então, não deixe de acompanhar aí minhas redes sociais. Eu vou estar avisando no Snap. Eu vou liberar uma foto para vocês fazerem perguntas sobre transição capilar. Vocês perguntem tudo o que vocês querem saber. O que eu souber, eu vou responder para vocês. O que eu não souber, eu pesquiso e respondo para vocês também. Tá bom? Aí a gente vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Eu acho que vai ter mais algum vídeo para terminar esse bate-papo transição capilar. E até o Big Shop, né? Para falar sobre o Big Shop. Então, continue acompanhando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Me dê um joinha se você gostou desse vídeo. Um beijo na bochecha. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.